Leitura da Bíblia Sagrada Gênesis 1 No princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se mova sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente. Servos há para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo o quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Estivemos todos juntos e reunidos, neste dia e nesta oração. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.